Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O passo a passo de hoje eu vou estar ensinando para vocês essa necessaire plastificada, na verdade a maior, mas eu vou passar aqui no vídeo para vocês as medidas para fazer o kit, essa daqui e a maior que é a que a gente vai fazer aqui, tá? Eu chamo essa de M e a outra de G, porque a outra fica bem grandona, essa aqui também tem um bom tamanho, ela é plastificada por dentro, aí aqui nós vamos fazer esse detalhe aqui com a cianinha, fica um kit muito bacana, muito legal, você pode oferecer para o seu cliente, como porta maquiagem, porque é plastificada, não suja, é só passar um paninho para limpar, a maior dá para colocar shampoo, condicionador, para guardar produtos de beleza, cosméticos, é bem legal. Então, eu vou apresentar aqui para vocês a lista de materiais. Então, para fazer nossa necessaire, nós vamos precisar do tecido tricoline em duas cores, tá? Que é esse composê aqui que a gente vai fazer. Se você tem costume de usar um outro para o forro, igual eu sempre uso um tecido diferente para o forro, aí você escolhe três estampas, três cores. Mas se não, esse do detalhe você pode usar aqui no forro, tá? Vamos precisar do plástico cristal, aqui eu estou usando o número 20, tenho 15, 20, 40, tá? Eu aconselho a não fazer com muito grosso, porque a gente tem que desvirar ela, aí pode dar um pouquinho de dificuldade, tá? Pode ser feito com 15 ou 20, acho que até o 30 ainda dá para desvirar sem muito trabalho. Da manta, aqui eu estou usando a R2, mas pode ser a R1, o nylon dublado ou acrilom que você tiver aí, tá? Cortador e régua, tesoura, né? E vamos precisar da cianinha para fazer o nosso detalhe aqui e cola quente, tá? É refio de cola e cola quente, para a gente colar depois o lacinho. E vamos precisar também de zíper, 40 centímetros de zíper, também aqui eu estou usando o de metro, tá? Se você for comprar, é um zíper de 40 centímetros e dois cursores. E esse aqui que eu estou usando é aquele zíper mais fino, o número 3. Vamos precisar também de alfinete e prendedor. E para essa aqui também dois cursores e um zíper de 35 centímetros, tá bom? Então, eu vou passar as medidas aqui para vocês. Deixa eu passar, eu vou passar aqui logo as medidas do lacinho. Aí, gente, tudo que eu for passando aqui agora, eu vou passar a medida da que a gente vai fazer aqui, que é a G, e vou passar a medida dessa aqui, tá? Então, ó, para o lacinho que a gente vai fazer aqui, nós vamos precisar de duas vezes no tecido, de oito de altura por treze de comprimento. Duas vezes no tecido e uma vez na manta. E um pedacinho de quatro de altura por oito de comprimento, que é para a gente fechar o lacinho assim. Aí, para o lacinho dessa daqui, dando esse esser menor, você vai cortar duas vezes de oito por dez, tá? E o pedacinho aqui é o mesmo, quatro por oito. Aí, duas vezes de oito por dez no tecido e uma vez na manta, para o lacinho da menor. Vocês vão anotando aí, tá? Aí, para as partes aqui que a gente vai unir, aí vocês vão cortar duas vezes em uma estampa de dezesseis de altura por trinta e três de comprimento e duas vezes na outra a mesma coisa, tá? O que você for fazer eu composer. Dezesseis por trinta e três. Aí, para essa daqui, a necessaire M, você vai cortar duas vezes aqui para a parte superior de treze de altura por trinta de comprimento e duas vezes para a parte inferior também de treze por trinta, tá? Para essa aqui. Aí, para essa maior, a gente vai precisar de quarenta centímetros de cianinha. Aqui, eu tô usando aquela cianinha mais larga. E a cianinha, nós vamos precisar de duas vezes essa medida, tá? De quarenta centímetros. Porque é a frente, uma pra frente e uma pras costas. Não dá pra gente fazer com aquela muito fininha, porque como a gente vai emendar aqui, ó, um tecido, aí ela não pega ela, então ela tem que ficar bem costuradinha. Por isso, tem que ser essa mais larguinha. Agora, para o forro, vocês vão cortar a mesma medida do forro e da manta. Duas vezes no forro e duas vezes na manta, a medida de trinta e três por trinta de altura, tá? Duas vezes no forro, duas vezes na manta. O plástico, eu gosto de cortar um pouquinho maior. A medida seria essa mesma aqui, mas eu corto um ou dois centímetros maior pra gente costurar e depois refila, tá? Porque o plástico costuma escorregar em cima do tecido. Então, aí você corta o plástico duas vezes de trinta e quatro por trinta e um, tá? Aí, pra essa daqui, vocês vão cortar o forro, duas vezes no forro e na manta, a medida de trinta de comprimento por vinte e cinco de altura. E o plástico, trinta e um de comprimento por vinte e seis, tá? Essa medida pra fazer a M. E a cianinha, pode ser uns trinta e cinco centímetros de cianinha, é suficiente. Então, gente, tá passada todas as medidas pra fazer as duas nesse set, tá? Pra fazer a grande que nós vamos fazer aqui e pra fazer essa daqui. Aí, o procedimento é o mesmo, a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, vocês vão fazer nessa. Não muda nada, tá? É tudo a mesma coisa, só muda as medidas, que é o que eu passei pra vocês aí agora. Então, aí, quando você for fazer uma, for cortar, já corta pras duas e já faz o seu kit. Então, nós vamos começar aqui, ó, unindo aqui os nossos tecidos, a frente e as costas da necessaire. Você vai colocar a cianinha bem posicionada assim, bem na bordinha aqui, ó. Não passando, tá? Ela alinhada aqui com a borda, aonde faz aqui as ondinhas. Deixa sobrar um pouquinho pra cada lado. Aí, nós vamos fazer assim, ó, quem quiser pode já posicionar aqui a cianinha, colocar a outra parte, alfinetar aqui tudo e levar na máquina e já passar uma costura só. Eu vou levar lá na máquina, assim, e vou passar primeiro uma costurinha aqui, segurando a cianinha, depois com a outra parte e passar a outra, tá? Aí, nós vamos fazer isso, a mesma coisa nas duas partes, a frente e as costas da necessaire. Então, vamos lá na máquina. Aí, ó, nós fizemos as nossas costuras aqui, unimos a cianinha com os tecidos. Agora, a gente vai posicionar aqui sobre a manta, vamos levar lá no ferro pra passar, pra ajeitar aqui a cianinha, as duas partes, ó. Posiciona na manta, leva no ferro e dá uma passadinha. Que a gente vai lá na máquina, passar uma costurinha de pêssego ponto bem aqui embaixo, pra rebater aqui a cianinha com o tecido sobre a manta, tá? Eu vou passar e volto já com vocês lá na máquina. Aí, a gente pode levar pra máquina também as partes do nosso lacinho, tá? Pra gente já fechar ele. Aí, você vai colocar direito com direito. Aí, a gente vai fazer uma marcação aqui, mais ou menos uns cinco centímetros, pra gente deixar aberto pra desvirar o lacinho. E aqui, a gente vai dobrar as duas pontinhas pra dentro, encontrar uma com a outra, pra fechar assim, ó, tá? Aí, nós vamos passar aqui bem na beiradinha aqui, tá? Bem pertinho aqui da cianinha, mas no tecido de baixo, pra rebater aqui a costura. Aí, pode ser um pontinho maior um pouquinho, pontinho número três, mais ou menos. Aí, fica assim, ó. Agora, a gente vai fazer o nosso lacinho. Então, ó, fizemos o nosso pêsseponto aqui. E meu celular parou de gravar na hora que eu ia fazer a costurinha aqui fechando. Mas, eu só fui, fiz, fechei aqui e deixei o espacinho que a gente marcou aberto. Aí, aqui a gente já pode desvirar o nosso lacinho. A gente corta aqui as quininhas. Aqui, a gente reserva pra levar no ferro, pra passar, dobrando aqui a abertura pra dentro, ó. A gente passa, que aí a gente, quando for na máquina de novo, vamos levar ele e passar uma costurinha de pêsseponto, tá? Agora, a gente vai começar a colocar aqui o nosso zíper. Nós vamos pegar o nosso zíper, vamos marcar o meio aqui, fazer um piquezinho aqui, em cima e embaixo, pra marcar o meio assim. Aqui do nosso corpo também da mochila, as duas partes, a gente marca também o meio, só na parte de cima. A gente marca também do forro, das duas partes do forro. Já vou até marcar aqui das duas juntas, ó. E do plástico. Aqui, gente, marcar o meio na parte aqui, ó, de 33, tá? Que ele tem 30 de altura e 33 aqui de comprimento. A gente marca aqui no sentido de 33. Aí, agora, a gente pega uma das partes, vai pegar o zíper, vai colocar aqui, direito com o direito da peça, aqui onde tem os dentinhos, com o direito da peça, encontrando o meio com o meio aqui, tá? Aí, aqui, a gente pode alfinetar. E a gente vai levar na máquina pra passar uma costurinha aqui pra prender o zíper e depois a gente vai prender o plástico. Aí, eu vou costurar de um a um pra ficar mais seguro, pra ter certeza que vai costurar tudo direitinho, tá? Então, a gente vai levar uma parte do plástico e uma parte do forro junto com essa parte principal lá pra máquina. Então, ó, primeiro aqui, só a parte principal e o zíper. Aí, quem tiver na máquina doméstica ou na máquina industrial também, coloca o pezinho de zíper, tá? O meu aqui já tá com o pezinho pra costurar plástico, eu já vou deixar porque senão tem que ficar trocando e essa aqui dá mais trabalho pra trocar. Então, com o pezinho de zíper, a gente vai passar uma costurinha aqui primeiro só com o zíper. Aí, agora, a gente vem com o plástico. Procura aqui, ó, vê aqui o lado que tá o seu pique e encontra ali com o pique da parte principal. Aí, bota um grampinho. O plástico não pode alfinetar porque senão rasga, tá? Aí, quem não tem o pezinho pra costurar plástico, vai passar, pegar um pouquinho do seu óleo de máquina, o óleo que você usa pra lubrificar a máquina, suja um pouquinho no algodão, só um sujinho. Aí, passa um pouquinho aqui, ó, no rumo aqui onde a gente vai costurar, tá? Antes de eu ter a máquina industrial, eu também, na minha máquina doméstica, eu não tinha o pezinho de plástico. Então, eu sempre fiz dessa forma e sempre deu muito certo, me ajudou muito, tá? Ou tem também, é, a outra dica é colocar o papel de seda, aquele papel que vem envolto no plástico quando a gente compra ele. Também já fiz assim, dá super certo também, tá? Aí, agora, a gente prende só o plástico primeiro. Agora, a gente vem com o forro, se o seu tiver estampa, você vai colocar o direito com o direito e vamos prender ele aqui, ó, encontrando o meio aqui. Então, pessoal, ó, o meu celular parou de gravar de novo, deu um problema aqui, mas eu prendi e passei a costurinha prendendo o forro, tá? Do mesmo forma. Aí, a gente abre, ó, vai ficar a parte principal, aí depois o plástico e depois o forro. Agora, a gente, daqui da máquina mesmo, a gente vai colocar a outra parte. A gente vai vir aqui, ó, pegar a outra parte principal, o forro e o plástico. Aí, nós vamos colocar aqui, ó, encontrar o meio aqui, o pique com o outro pique ali da outra parte e prender, tá? Aí, a gente vai fazer da mesma forma, prendendo um de cada vez, tá? Então, primeiro aqui a outra parte principal, aí depois aqui, eu já vou vir com o plástico e depois por cima desse plástico o forro, tá? Lembrando que sempre direito com direito. Aí, terminamos. Agora, a gente vai pra tábua de passar, que eu vou mostrar pra vocês como a gente passa sem danificar o plástico, tá? Então, ó, tá aqui, ó, do jeito que a gente costurou, nós vamos abrir, ó, assim, tá vendo? Aqui ficou o plástico, embaixo o forro e aqui a parte principal. Nós vamos pegar aqui só a parte principal e o forro e jogar o plástico lá pra trás com a outra parte, ó, assim. Então, aqui tá só o forro e a parte principal. Aí, a gente passa o ferro aqui, sem chegar, vamos começar aqui por trás, sem chegar muito próximo aqui, tá? Deixa um dedinho e passa daqui pra lá, porque o plástico tá logo aqui, ó. Se esquentar, chegar muito perto, vai derreter e vai furar o plástico, tá? Então, a gente vem, ó, aqui assim e passa assim. É bem rapidinho também, só mais ou menos. Só pra sentar um pouquinho aqui, pra facilitar o nosso pês-ponto. Aí, ó, tá bom já aqui, agora a gente vira, dá uma passadinha aqui na frente também. Agora, a gente faz a mesma coisa do outro lado, ó. Pega aqui só o forro e a parte principal, deixa o plástico pra lá. Então, prontinho. Agora, a gente vai na máquina e passar um pês-ponto aqui pra rebater o zíper de um lado e do outro, tá? Lembrando que aí todo mundo tem que ficar no lugar, ó. Aqui tudo abertinho assim. E o plástico aqui, a gente tem que costurar ele também. Aí, quem não tem o pezinho de plástico, passa de novo aqui um algodãozinho com uma gotinha de óleo ou coloca o papel de seda, tá? E o ponto também aqui pode ser no três ou três e meio, tá? Estica bem assim, ó, que aqui do outro lado tem que tá bem arrumadinho, bem esticadinho. Pra poder não fazer prega no tecido. Quando fizemos o nosso pês-ponto, a gente reserva aqui e já aproveita e passa uma costurinha aqui pra fechar a abertura do nosso lacinho e pês-pontar todo em volta, tá? Então, ó, tá aqui pronto o nosso lacinho. Agora, a gente só vai dobrar ele assim, passar aqui a fitinha e costurar aqui, tá? Aí, eu vou deixar aqui preso pra quando a gente for na máquina, a gente passa essa costurinha. Agora, nós vamos colocar o cursor. Aqui é opcional, tá, gente? Eu sempre gosto de usar dois cursores em todas as minhas peças, mas em quase todas, né? Mas quem quiser pode usar um só, tá? E agora, a gente pode refilar aqui todo o excesso que tiver ficado de manta, de plástico e deixar tudo certinho, tá? Tá quase pronta a nossa necessaire. Agora, a gente só vai fechar e fazer as caixinhas de leite. Aí, quem tem etiqueta também, esse é o momento de colocar, tá? Eu vou colocar a minha aqui. A gente vai pegar agora só a parte principal e a manta, colocar direito com direito. E ir pro lado de cá, os dois plásticos e o forro, tá? E as duas partes do forro. E vamos alfinetar toda a volta. Lembrando aqui de alinhar aqui, ó, as costuras primeiro. Coloca o alfinete e prende toda a volta. E aqui, nós vamos ter que marcar um espaço pra abertura. Quem quiser pode marcar aqui no fundo. Eu gosto de marcar sempre do lado, tá? Deixa mais ou menos uns 15 centímetros aberto. Não pode deixar um espaço muito pequeno por conta do plástico. É mais difícil um pouquinho pra desvirar. Então, tem que ter um espacinho que dê pra passar a mão toda. Agora, a gente vai lá na máquina e vamos passar uma costurinha toda em volta, com o pezinho de máquina, deixando aqui aberto. Pra depois a gente fazer a marcação da caixinha de leite, tá? Então, já leva lá pra máquina o lápis e a régua, que aí, quando a gente acabar de fechar, a gente faz as marcações. Tá? Vai ser uma caixinha de leite de 5 centímetros. E aí Terminamos. Agora, a gente vai marcar aqui uma caixinha de leite de 5 centímetros, posicionando aqui em cima da costura, tá? Que ela vai contar a partir da costura pra dentro. Aí, vai marcar, fazer um risco na diagonal, encontrando uma ponta com a outra. Fazer isso nos quatro cantos dos dois lados, tá? Agora, nós vamos colocar a mão aqui pela nossa abertura. A gente abre lá o zíper. É bom lembrar de deixar aberto antes. Ó, aí, eu tô com uma mão aqui dentro. Vamos abrir aqui e alfinetar pra gente passar a costura em cima do risco. E agora, a gente vai passar uma costurinha em cima da marcação, com retrocesso no início e no final, nas quatro caixinhas de leite. Agora, a gente pode tirar os alfinetes pra gente desvirar. Vamos cortar aqui o excesso. Agora, a gente enfia a mão aqui na nossa abertura. E puxa, ó, vou colocar a minha mão e vou puxar essa ponta aqui, ó, primeiro, tá? Aí, gente, com calma, com paciência, porque o plástico, ele agarra um no outro e é meio chatinho mesmo pra desvirar. Então, ó, aqui a gente já conseguiu puxar pra fora a parte que é de tecido. Agora, a gente vai aqui desvirando a parte do plástico. Por isso que é importante não deixar uma abertura muito pequena. Aí, a gente não vai colocar ele pra dentro aqui ainda não. Nós já vamos deixar assim pra fechar aqui, ó. Vamos lá na máquina. Fechar logo a nossa abertura. Primeiro, dá aquela conferida. Corta as linhas, dá uma conferida, né? Se costurou tudo certinho. Olha com calma, porque enquanto tá aberto, dá pra gente voltar e consertar. Se tiver tudo certinho, aí você pode dobrar aqui, ó. Pega o plástico, com o tecido, dobra. Os dois lados, ó. É meio chatinho aqui, mas dá pra fazer. E nós vamos fechar na máquina mesmo isso aqui, tá? Coloca um grampinho aqui de um lado. Pra arrumar o outro. Aí, encontra aqui. E prende. Aqui também. Aí, agora a gente vai lá na máquina e passa uma costurinha bem na beiradinha pra fechar aqui, tá? Vamos levar logo o nosso lacinho pra gente fechar aqui. Pra depois colar. Aí, já coloca, liga aí a cola quente, coloca pra esquentar também, pra gente colar o nosso lacinho. Então, ó. Tá aqui. Aí, a gente vai fechar a nossa abertura. Um pontinho bem na pontinha aqui. Aí, a gente confere aqui, ó. Fica assim, ó. A gente confere se costurou tudo. Aí, vamos reservar pra levar pra meia. E aqui o nosso lacinho, nós só vamos passar uma costurinha aqui, mais perto que a gente conseguir aqui, ó. Do lacinho pra fechar aqui. E vamos levar pra lá pra gente aplicar ele na necessaire. Então, ó, fechamos aqui a nossa abertura. Agora, a gente vai com bastante calma e vamos empurrar aqui pra dentro da necessaire, essa parte. Aí, ó, enfia a mão lá e ajeita aqui os cantinhos, ó. Alinhando aqui o cantinho lá de dentro do plástico com o daqui de fora. Ó, gente, ó como ela é espaçosa. Essa aqui é bem grande, ó. Cabe vidro de shampoo e condicionador em pé, ó. Tá pronta a nossa necessaire. O que falta agora é colocar o nosso lacinho aqui, ó. Aí, a gente vem com a cola quente. Passa um pouquinho aqui, ó, no lacinho. Não precisa ser muito. E aplica aí, tá? Aonde vocês quiserem, ó. Eu gosto de aplicar aqui sempre de ladinho, assim. Tá finalizada a nossa necessaire. Com o mesmo passo a passo dessa aqui, você faz a outra com as medidas que eu passei. E você vai ter o seu kit de necessaire plastificado. São peças que são muito boas pra vender e formando um kit, assim, é ainda mais fácil, né? Pra atrair a cliente, você dá mais opção pra sua cliente. E tem a vantagem de ser plastificada por dentro, né? Então, esse foi o passo a passo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aí o seu joinha e o seu comentário. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.